Música Filma ai, filma Filma ai Uhuu Uhuu Tietinho, tietinho Olha só Olha ai, vou pegar ele Tá dirigindo É o que? Só dirigindo É Pra fazer o momento ele vira Aí ele parou ali, peraí que ele parou Quem foi? O Gavião Gacará E o Sérgio está virando, menino Parou Vem ali, ó Vem ali, ó Vem 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 pra ele aí Vem ali, né Beleza Me manda E. Vem ali Filma aí, filma aí, filma aí, estamos aqui na praia do canto da barra, passeio de bug super maravilhoso Corta pra mim, corta Com meu irmão Luquinha, corta pra mim Pescival, 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 olha pra mim, Pescival Olha só a praia, bonito, farol, olha o farol lindo ali, olha o farol lá no fundo Olha só, olha lái amã ruleu, 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 ruleu ruleu, ruleu Olha só para mim, exercício freeze 澤, видно só para mim Agora você vai ver um carro muito espetacular Um arranque envolvendo E aí, filma ali o escatamento de energia eólica E aí, filma ali o esboqueiro E aí, filma ali Filma ali o esboqueiro Filma ali o esboqueiro